Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje receitinha para cuidar da pele. Sim, hoje nós vamos cuidar da pele, nós vamos cuidar também das nossas mãos com essa receitinha. Eu vou usar, gente, a gema do ovo, mas como eu já mencionei para vocês, vocês podem usar tanto a clara como a gema ou o ovo por completo, tá? Por que que eu decidi usar a gema do ovo? Por que, gente? Tem até um pouquinho de clara ainda, nem tirei tudo, tá vendo? Por que? Já fiz várias e várias receitas com a clara do ovo, né? E aí vocês perguntam, e a gema? Eu falei, não, então eu vou usar a gema também. Na verdade tem um pouco de clara, tá um pouco meio misturado, mas você pode fazer só com a clara, só com a gema ou com o ovo completo, não tem problema, tá bom? Uma gema, água oxigenada volume 10 e óleo de amêndoas. Água oxigenada você só vai utilizar se você tiver manchas na pele, tá bom? Você pode tratar as arrugas, então você tira a água oxigenada, tira. E a água oxigenada precisa ser a de volume 10, não pode ser outra. Sabe aquela que você usa quando tem um machucado? É ela, não pode ser outra, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que você só vai usar água oxigenada se você tiver manchas na pele. Se você não tiver, não tem. O ovo tem propriedades firmadoras, o óleo de amêndoas tem propriedades aí hidratante, emoliente, né? Então, aqui é a combinação de ingredientes perfeito para uma pele com manchas e uma pele envelhecidas. Uma clara de ovo, uma colherzinha de sobremesa de água oxigenada volume 10 e uma colherzinha de sobremesa de óleo de amêndoas. Você pode utilizar outro óleo, caso você queira, não tem problema. Isso aqui é um óleo de sua preferência, tá bom? E aí você vai mexer isso aqui muito bem. E olha que maravilha, gente. Olha só que lindeza que fica, né? Ficou uma maravilha. E essa é uma receitinha, gente, que você pode usar tanto nas mãos como na pele do rosto. Me conta aí se você já utilizou ovo na sua pele. Me conta aí se você já utilizou ovo na sua pele. Não. Se você ainda não utilizou, você tá perdendo tempo, tá bom? Porque o ovo, ele tem muitos benefícios pra pele. Tem agentes aí firmadores. A sensação é incrível. Passa na pele da mão, pode passar no rosto, espera secar. Aí assim que secar, isso que coisa rápida, uns 5 minutos já tá seco. Assim que secar, você vai retirar, você vai lavar. Fácil, né, gente? Fácil. Olha aqui, outra misturinha utilizando a clara, aquele a gemma, isso aqui é a clara. Fácil, né? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí um joinha e deixa a sua dúvida que eu te respondo.